Olá, tudo bem com vocês? Desde outubro do ano passado, os fanáticos por Kombi tinham motivos para se alegrar, já que sua sucessora espiritual e elétrica, a Volkswagen e Debus, teve uma versão GTX, com maior apelo esportivo, adiantada. O que eles não sabiam é que esse modelo deve chegar ainda em 2023, com motivos para ainda mais empolgação. A confirmação veio do chefe de pesquisa e desenvolvimento da montadora, Kai Groenitz, em entrevista recente ao site Autocar. A, e Debus, GTX será uma versão bacana de alto desempenho, com 250 kW, 340 cv, interior dedicado, novas cores externas e alguns recursos adicionais. O executivo também destacou o arranjo bimotor do modelo, garantindo, assim, tração integrada de grau. Outro fato confirmado por Groenitz diz respeito à aparência. Ainda não há imagens divulgadas, mas o nome GTX não se referirá apenas à performance, mas também a um visual mais agressivo. O ID.4 GTX dá dicas dessa roupagem. O SUV ganhou o nome da versão escrito na traseira assim como um soelir no teto, novos difusores e para-choques e bancos esportivos. O que não sabemos é se a ID.4 GTX será vendida apenas na Europa ou chegará também aos Estados Unidos. Por lá, o executivo revelou que tem outros planos. Além de uma versão mais potente que a europeia e com capacidade para sete ocupantes, com direito à cadeira giratória para o motorista, Groenitz também afirmou que a VW está trabalhando em uma versão califórnia da ID.4 Bus, focada no camping e que deve chegar em 2025. Uma variante picape também está sendo cogitada. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!